É o perp mais desceio Tem cara em cima desse prédio aí e tem uns caras aqui na frente Por que mano? Nossa velho Pra ficar até atrás Pra ficar até atrás Olha lá Tô morto Tem um highlight Hum Os dois ta na vida Tem bala de doze Na moral Entra aí na esquerda e tem caixa de munição Ah não, já pegaram Destruído Quebrou Meu Deus Isso, só mais um Tem um Não é foda né? Tem um 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 A gente tá escada, mano. Isso, mano. Deus. Pegou. Nossa, que leve. Vou lá botar o... O cara tá perguntando qual que é meu mouse e meu teclado aqui, mano. Eu falo uma tristeza. Relaxa, você vai ter tudo do melhor. Caramba, muito doente isso. O melhor eu não vou responder. Ai, Falling Life. Uma tomeganzinha. E de mim. Não, prefiro... Um pulse. Eita. É isso. Não esquece do Thiago. Não tem nem saber dos caras. Highlight, hein. Tem agorinha aqui, né? Agorinha vai acabar, mano. O cara tá atacando. Não. Meu amigo. Eu achei que ele ia... Não. Caralho, mano. Taca toda. Taca aí no chão. Aí, aí, aí. Sai fora. Meu amigo. Meu, os caras não morrem. Que isso? Para a merda. Outro time? Ah, é o último do Spike dele. Tão sem bala nessa MG. O cara vai atirar os... Não, velho. Muar, cara. Não morre, não. Não, velho. Nossa, nem perdi vida. Eu tô aqui todo apavorado, Puga. Na moral, velho. Deu três de shield. Agora um de shieldão. Que bom. Aí, vê. Meu, nem era para construir. Era para editar, mano. Meu Deus, cara. Edita. Pelo amor de Deus. Aí, obrigado. Vamos jogar um joguinho que presta, né? Fala tu. Calma, Tony. Calma, Tony. Calma, Tony. Meu amigo. É o cara que deu 72 de dano. Deu shield no carro dourado. Ah, olha isso aqui, cara. Não é safe ainda, né? Não é safe ainda, né? Porque os cara é filho da puta. Ah, já era. Calma, Tony. Calma, Tony. Isso, garoto. Imagina um burro de queda. Que engraçado que seria. Nossa, eu ia gritar aqui. Ia colar todo mundo. Tinha o cara da trap. Ficou no gás, né, mano? Mano, eu vou te hostear para você decidir quem hostear, beleza? Tá. Será que eles estão trocando ali? Por favor, sejam trocando. Ah, eles estão fazendo base, pulga. Eu vou te hostear agora, mano. Vou botar lá para vocês verem o final do Tony bruto. Porque eu te fechei o jogo e bugou tudo aqui. É nóis. Valeu todo mundo que está assistindo. É nóis. Oh, yeah. Não, não, não. O cara não me viu. Ah, mano. Ah, tá. Eles estão trocando. Não, é os outros, cara. Mano, olha a demora para editar isso, velho. vai. Não, não. O que é isso? Eu devia ter descido a reground Não preciso matar esse cara Caralho, tô na seta e tiro Não Ah! Ah, que eu não tenho... Não, o vento é muito ruim, cara. Eu tento matar esses caras ou nem? Não tem nenhum fogueiro, né, mano? Não. Relaxa, saca nele. Nunca duvidei, mano. Só tem que matar aquele cara ali que tá zagueirando, velho. Vai, Lec. Ah, olha o dano que eu dei, cara. E aí Não, 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 não. Tem fogueira Ah meu Deus Cara como que eu ganhei isso mano Mano a minha mão Na moral Meu amigo essa foi uma canta Na moral Não é? Não é? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri